2022 vai ser o ano do resultado 2022 o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado 2022 o ano do resultado 2022 o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu cato toda, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 é isso aí Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Em pleno bebeião, eu cato toda, ela gemendo Em pleno bebeião, eu cato toda, ela gemendo Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Sei que você gosta, sei que você gosta muito 2022 vai ser o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Virada de ano, eu cato tudo, ela gemendo Eu tô fudendo, fudendo, fudendo É isso aí, cara Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E se é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Sei que você gosta, sei que você gosta muito E se é o DJ Robão, tá com medo E se é o DJ Robão, tá com medo